Estou de coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um sanfoneiro pra buscar fundó Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor